Olá, olá, maltinha! Sejam bem-vindos aqui ao canal da NBA Portugal. Hoje vamos estar a falar sobre o Top 5 Prospects do Draft. Comigo tenho o Nuno, que é, na minha opinião, se não é o português mais entendido de classes em termos de Prospects. Provavelmente estará no Top 5 e hoje vamos começar a série do Top 5 Prospects. Portanto, vamos ter Nuno. Vamos começar por quem? Então, vamos começar pelo AJ Griffin, que é um extremo de Duke, 1,98m, à volta dos 100kg e foi um freshman, um dos grandes nomes, nesta classe de 21-22 em Duke. Ok. Ele é um 2? Sim, é um 2, 3. Eu acho que a posição onde ele se calhar se vai estabelecer mais é a 3, mas é um jogador que acho que tem alguma versatilidade ali para jogar na asa e fazer, cumprir vários papéis, digamos. Tu achas que, imagina, se tivesse que comparar o AJ Griffin a algum jogador na NBA só para a malta que não está muito habituado a vê-lo, achas que ele tem um estilo semelhante a algum jogador ou achas que... Consegues arranjar aqui algum exemplo em que ele se assemelha? Assim, completamente direto? Não sei. Eu acho que ele provavelmente vai fazer lembrar, se calhar, um jogador assim, atlético e consegue disparar de fora e criar um bocadinho a partir do lançamento. Portanto, se calhar há pessoas que se vão olhar para ele e lembrar um bocadinho de um Alan Brown, se calhar de um Paul George, apesar de não ter um corpo muito parecido, mas um bocadinho mais nesse sentido. Um jogador forte, um jogador que consegue lançar a partir do dribble, tem um bom tiro exterior e que tem boas ferramentas defensivas, apesar de não ser já, neste momento, um super defensor que vai secar uma estrela do género. É um jogador que tem boas ferramentas para evoluir nesse sentido. Ok. Então, em termos defensivos, achas que podemos estar aqui à espera de um jogador que pode... Ou seja, não é apenas um scorer, é um jogador que é completo também a esse nível? Sim, ele tem assim... ainda é um bocadinho indisciplinado e não é o jogador mais rápido, por exemplo, para ficar à frente de bases, mas é forte. É um jogador que tem e mostra ali momentos onde parece ter a concentração adequada para ser um bom jogador a defender no perímetro. Portanto, pode vir a ser um mais nessa vertente do jogo. Estás a vê-lo já em alguma equipa? Achas que existem aqui algumas equipas onde ele poderia encaixar bem? Ou achas que ele, independentemente do que aconteça, vai conseguir encaixar-se em qualquer equipa? Uma das coisas boas do Eddie Griffin é que ele, se calhar no início, pode não estar diretamente preparado para corresponder defensivamente, por exemplo, como eu estou a dizer, ou alguém que tenha sempre a bola na mão e que crie ataque sozinho, mas vai ter sempre, de alguma maneira, alguma utilidade. É um jogador versátil que encaixa em muito sítio. Portanto, uma equipa que seja naquele top 4 e que caia por azar nas bolas de ping-pong e fica ali no 5, 6, 7, pode ir buscá-lo. Os Rockets, os Kings, os Trello Blazers, acho que há várias equipas onde ele pode encaixar. Este ano, em Duca, assumiu um papel mais sem bola e correspondeu bastante bem. É um jogador que corta bem, que tem um bom nível de atividade, que lança muito bem de fora. Ele lançou, acho que foi 44% de treze este ano. Mas em termos de catch and shoot, ou ele consegue também preparar o seu próprio arremesso? As duas coisas, sim. Tanto em termos de catch and shoot, não tenho agora as estatísticas para separar uma da outra, mas tanto em termos de catch and shoot, ele consegue receber e atirar, como aqueles lançamentos de receber, meter um drible e subir, ou até um step back ou um step side. Ele tem uma passada longa e é forte e isso ajuda a criar uma separação e consegue subir. Apesar de não ter um lançamento muito vistoso, muito bonito, como vê nos livros, mas é um jogador que tem essas duas vertentes do lançamento preparadas para corresponder. Muito bem. Uma pergunta aqui um bocadinho mais complicada, porque é mais complicado de ler, porque ainda conhecemos pouco, mas tu achas que em termos de personalidade, achas que vês o AJ Griffin daqui a alguns tempos conseguir liderar uma equipa ou achas que irá sempre passar por um jogador mais coletivo? O que eu te digo é, achas que tem uma personalidade de estrela? Pode realmente ser a vir uma estrela? Ou não o vês, pelo menos até agora, ou ainda é cedo para perceber isso? É, sempre assim, um bocadinho difícil quando a gente não olha por debaixo do capo e tivesse os jogadores. Ele parece-me ser um miúdo que no high school era a estrela da equipa, e isso é o que acontece com muitos deles, e depois este ano conseguiu corresponder muito bem e compreender, ok, meu papel é ao lado de um jogador que vai estar a competir para ser o número 1, já vamos falar daqui a bocado, e vou encaixar e não vou ter problemas nenhum, isso é uma peça secundária e correspondeu bastante bem nesse sentido. Portanto, eu acho que ela é um jogador que parece ser alguém que compreende o que a equipa precisa, e se tiver de encaixar num papel mais reduzido, encaixa, se tiver de assumir... Ou seja, por exemplo, se ele calhar nos Pistons, onde já há Kate Cunningham, ou nos Rockets, ou já há Gillian Green, não achas que irá haver grande dificuldade para o Griffin conseguir-se adaptar e ficar assim, se calhar, num papel mais secundário, pelo menos nos primeiros tempos? Sim, sim, eu acho que esses são dois exemplos de equipas onde ele poderia encaixar bem ao lado, como tu disseste, de jogadores que irão, em teoria, dominar mais a bola. E ele, só assim, um trívio, ele é filho de um ex-jogador da NBA... Não me digas que é o Blake Griffin, eu ou ele é muito... Não, não é, não. É o Adrian Griffin, que não é assim uma grande estrela, mas se forem ver a Wikipédia, está lá, aquele jogador da NBA. Muito bem. Olha, está feita a análise ao Adrian Griffin. Nuno, grande abraço e vemo-nos no Top 4. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado.